Tudo tranquilo, nada tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe original Eu tô bebendo adoidado de segunda a segunda E a mulher tá bolada, jogou minhas coisas na rua Minha mente tá confusa, minha mente tá confusa Não sei se vou pro cabaré ou vou dormir cascou Não sei se vou pro cabaré ou vou dormir cascou Não sei se vou pro cabaré ou vou dormir cascou Minha mente tá confusa, minha mente tá confusa Não sei se vou pro cabaré ou vou dormir cascou Eu coloquei bala na água, ela cusei de beber, foi tudo Eu bato, eu bato todo mundo, eu bato, eu bato todo mundo Eu bato, eu bato, eu bato todo mundo Vai pra bilhete, é naquela outra, é pra todo mundo Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato todo mundo Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Tudo tranquilo, a data tá fora do normal Pega a visão, eu sou filho que é original Eu tô bebendo adoidado de segunda a segunda Minha mulher tá bolada, jogou minhas coisas na rua Minha mente tá confusa, minha mente tá confusa Não sei se vou pro cabaré ou vou dormir cascou Não sei se vou pro cabaré ou vou dormir cascou Não sei se vou pro cabaré ou vou dormir cascou Minha mente tá confusa, minha mente tá confusa Não sei se vou pro cabaré ou vou dormir cascou Eu coloquei varã na água, ela cursei de beber foito Eu bato, eu bato, eu bato todo mundo Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Faz habilitinha naquela, é pra todo mundo Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Ah?